E este é o novo Ana 3 da Maxi Cozzi, proposta de carrinho que se transforma em Moisés e que na nova versão oferece vários diferenciais. A alça possui ajuste de altura, você pode regular em uma posição que fique mais confortável, capota com extensor e proteção V50+, rodas maiores e com amortecedor para todo tipo de terreno, sexto porta-objetos com 10 kg de capacidade e acabamentos especiais na barra do bebê e na alça de condução. O assento do carrinho é reversível para que você possa empurrar olhando o bebê, modo passeio e modo Moisés mais confortável com os novos acessórios colchonete, cobre-pernas e mosquiteiro, que auxilia também na luminosidade. O sistema de fechamento é muito prático com apenas uma mão, a gente pode fechar o carrinho e ele também tem o diferencial de ficar de pé parado. E na função Travel System você pode encaixar o bebê conforto na estrutura do carrinho e agora fica em uma posição mais elevada, mais próxima dos pais. O vídeo completo do ano a três está lá no canal, confere lá.